Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso aqui saiu o trailer de... Quanto mania? Obrigado, Summings! Summings! Que isso? Nossa, que vergonha alheia. Você nunca acha que eu soube agora que era de novo? Seu cansaço tinha apagado o canal. É, que era... Você é um homem interessante. Você é um Avenger. Você tem uma filha. Ah... Mas você perdeu muito tempo. Como... Passou todos os filmes treinando. Não é? Que? Não sei. Eu não sei. É a mesma do outro filme? Não, ela cresceu, né? Mas você perdeu muito tempo. Ah, mudou. Quis. Trocou. Olha lá. Cara, toda essa cena aqui... Sabe o que faltou? Comunicação familiar. Vou falar pra vocês. Sabe por quê? Nessa cena, o que que acontece? A menina tá fazendo coisas científicas na garagem da casa. E ela tá o quê? Faltou comunicação, faltou uma conversa. O próprio Rick e Morty. Exatamente. Ela é o próprio Rick e Morty. Aí chega a avó e fala assim... O que que você tá fazendo? Pode isso não, minha. Você tá louca? Você tá fazendo um bagulho... Mano, era só a avó dela ter falado assim... Eu vou te contar tudo o que aconteceu lá no mundo quântico... Pra vocês ficarem cientes do que tem lá. Mas não. A avó guardou tudo pra ela mesma... Porque ela falou assim... Que? Você está mandando uma localização no mundo quântico? Não. Pô, custava fazer uma reunião em família e contar o que aconteceu? Ó gente, não dá pra mexer com o mundo quântico? Porque lá vocês não tão ligado que eu passei. Faltou esse desabafo, faltou essa comunicação. Sim. Então, isso daqui é o quê? Falta de comunicação familiar. A Marvel nos ensinando a dialogar. Salve. Tchau. Obrigado pela companhia de sempre. A gente tá aqui... S2. Né? Tá aqui. Sim. Quem é você? Quem é você? Eu sou um homem que vai te dar uma coisa que você quer. O que é isso? Eita, cinco meses dando pra VCS. Amo VCS. Coração Vermelho. Dando sub, né? Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Esse não é o cara que tá em Loki? É ele mesmo, é o Kang. É o Kang. Lembra que tinha vários Kangs lá? Sim. Esse deve ser um deles. Esse daqui ele tá com a roupa cosplay dos quadrinhos mesmo, sabe? Porque nos quadrinhos ele é azul. E ele tem essa roupa, exatamente essa roupa. Esse jeito. Tempo? Sim. Aí eu respondi, caraca, eu queria muito dinheiro. Você errou. O tempo não é uma das coisas que eu pensei, não. Se for falar de dinheiro, você tinha me pegado. Valeu, meu amigo. Sim. Faltou um diálogo, né? Você não pode confiar em ele. Eu não sei quem esse cara é. Eu só perdi muito. Ele pode nos dar uma segunda chance. Ah, porque ele perdeu o tempo com a filha dele. Ah, então eu posso te dar o tempo que você não teve com a sua filha, né? Mas... Assim. Não vai dar. Porque, mano, tipo, ele sabe muito bem as consequências de mexer com o tempo, né? Ele sabe. Pô, não, é sério. Então, tipo... Se o Scott Lang, ele querer fazer um trato por causa de cinco anos com a filha dele, que ele não viu... Pô... Pelo amor de Deus. Então... Ele lembra que o nosso querido Robert Dunn Jr. morreu por todos nós. Então... Num estalo. Num estalar de dedos. E ele tá reclamando aqui de cinco aninhos, a filha dele tá com ele. Mano... Mas isso é bom. Então... Adolescência é a pior fase. Não, mas ele perdeu a infância. Criança é chata. É isso. Mano... Adolescência é a pior fase. Deixa pra lá. Ele perdeu um trato com a filha quando ele tava preso. Adolescente é tudo chato. É verdade. Ele também ficou preso, né? Gente, daqui pra frente. Daqui pra frente. Daqui pra frente. Pô, que pegou a melhor fase. Eu que eu tenho. Já perdeu a infância, já perdeu a adolescência. Agora é só alegria. Sim. Não é verdade? Tipo, pô, agora é churrasco, festa. Sim. Aí da vida. Sim. Isso acontece. Assim, ó. O que você achou dessa estética? Eu achei bonita. Eu achei bonita também. Eu achei bonita. É que isso era pra ser tipo... É o reino quântico, né? As bactérias e tal. Não, não. É... Já, já nasce. Já, já nasce. Já, já nasce. Já, já nasce. Falta um meizinho, hein? Já, já. Já, já, já. Mel... Melquias... É porque tem um jeito de falar o seu nome. Melquias? Melquias. Melquias? Mel. 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 Fundo verde em alguns momentos tá feio mesmo. Tá muito destacado. Eu achei isso daqui... Fundo verde em alguns momentos tá muito feio mesmo. Eu tô achando... Sabe quando tu grita assim, ó? É? Dá pra ver que... Sim. Eu achei meio fraco, tá ligado? Não seja preso. Não tenha filhos. Não mexa com o tempo. São regras, né, cara? Crowley, muito obrigado. Cara, Crowley. Olha aqui, ó. Como o fundo verde não tá muito bonito. Nossa, eu entendi a referência. Crowley 666. Caraca, você é... Você é o bruxão. Literalmente. Caraca, mano. Do que você tá falando? O cara que mandou sabe aqui, ó. Crowley é um cara real que existiu que ele falava que ele era a besta. 666. Ele falava que ele era. E o nome do cara é Crowley 666. Aí eu entendi a referência. Terapia, amigo. Vamos. Vida. Vamos fazer uma terapia. Vamos pra igreja. Eu escolho ser o amigo de Deus. Boa noite, Brotão Junanda. Muito obrigado. Vamos lá. Gente, isso daqui não é só um react. Isso daqui é uma análise. Uma análise de nada, né? É lógico. Caraca, isso daqui ficou legal. Porque parece meio formiga, né? Parece uma formiguinha, né? Parece um formigueiro. Nossa, ficou legal. Legal isso daqui. Porque se você quer ver react, vê qualquer outro. É isso. Vou achar. Vou achar. Tudo que eu preciso. Ah, lá. Tudo que você chama de vida. Vai acabar. E ele vai de arras pra cima. Paçoca? Paçoca. Paçoca. Olha lá. Por cinco anos, perdeu todos os anos. Aí. Tá vendo como é idiota? Não compensa. Mano, não compensa. Não compensa. Não compensa não chegar com essas coisas. E sabe qual que é o pior? Eu gostava tanto dele. A Marvel tá tirando todo mundo de lugar. Ele nem sabe se ele morreu de lugar. Ah, eu acho que vai pra socar. Lucas, obrigado não, Brian. Seja bem-vindo, meu querido. Isso é a minha culpa. Eu não queria que ela assista isso. Nós tínhamos um problema. Olha lá, eu fui traindo. Tempo traição na história. Caraca, aquele cara ali, ele é... Ele é um... Coisa dos quadrinhos também. Eu acho que eu já vi aquele bicho. Sim, tem até uma série animada. Eu acho que eu já vi esse bicho. Ele não tem? Modok. Tem uma série animada na Star Wars. Ele já vinha aqui. Nossa, mas esse trailer mostrou coisa pra caramba, né? Não deu spoiler de tudo. Putz grilo, velho. Já deu um spoiler que ele vai ser traído. É, que... Mano, tipo assim, não quiseram nem criar um... Um suspense. Falando, é isso aqui que acontece. É... Eu tô sentindo isso. Que os trailers da Marvel ultimamente também estão dando muito spoiler das coisas. Nossa senhora, cara. Não veja trailer? Aí eu não faço conteúdo. Aí, ferrou. Nós dois temos que perder. Gente! Mas estão mostrando mesmo, né? Desculpa, Cassie. E aí? Não sei o que pensar. Vou ter que assistir, né? Tem que assistir. Não sei. Não sei o que pensar. Espero que seja bom. É porque... Parece interessante, mas os últimos filmes da Marvel estão muito ruim. Então, tipo, parece. Mas, às vezes, não é. Porque os outros pareciam também e não foi legal. Então, tipo, a gente fica nessa de... É. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. É isso. Vamos ver. Ó, eu tô ali com o Mike, 2022. Ele falou, eu acho que. Eu acho que. Eu acho que. Comenta aí o que você acha. Vamos ver.